Aí rapaziada, bater mate em mano, de 40. Vamos tentar pegar o shine né, buscar o shine. Olha só que ele me reset. 4 passos. Nada dele. Passar o repellent. Continuar aqui na rua. Dá pra não acertar esse mapa aí, foda. Ah lá, shine. God. God demais, véi. Shine Sentry. Let's go. Por algum motivo eu só não quero pegar, véi. Despermobilitei. É foda. Ótimo que aplicar, não sei porquê. Agora a gente tem que torcer pra shine continuar também, tá? Vai ficar meio que sem o áudio do jogo aí, porque eu não consegui. Pegamos, nice. Agora a setinha continua, é nice, né? Já lucrou mais um shine. Vamos ver. Agora é sorte. Nice. Não, quebrou. Então tá suave. Pegamos um shine pelo menos. e é isso aí. Haha. Tchau, tchau.